A número regimental declara aberta a nona reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que o deputado e a deputada façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, na educação em nosso Estado, quando dá passagem de seus 90 anos de fundação e de luta em defesa dos professores da rede privada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Com muito prazer, convidamos a compor a mesa conosco Valéria Morato Gonçalves, presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Convidamos também Adelmo Rodrigues de Oliveira, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, a FIT. Bem-vindo, Adelmo. Convidamos também Gilson Reis, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino, com o TE. Convidamos também Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, Fetaeng, e vice-presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTB. Muito bem-vindo, Vilson. Registramos a presença nessa importante audiência do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar, do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, também a presença do Carlos Magno Machado, ex-presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, da nossa querida Celina Alves Padilha Areias, ex-presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas, e da Direção Estadual do Sindicato de Minas Gerais. Registramos também a presença do Décio Braga de Souza, ex-presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro Minas. Mesa composta, convidados conosco. Lavínia, por favor, venham compor a mesa conosco. A sua presença sempre nos honra e engrandece. Eu já falo por Lavínia, porque é uma parceira da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mas o correto deveria eu dizer. Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa querida Ueng. Muito bem. Mesa composta. É uma grande honra à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ter a oportunidade de homenagear aqueles e aquelas que são importantes para a sociedade, porque a defesa da categoria da educação é a defesa de uma educação de qualidade, é a defesa, é a nossa luta permanente da civilização contra a barbárie, essa luta, inclusive, que se intensificou no último período. Então, a comissão fica muito melhor quando temos a oportunidade de reconhecer o importante trabalho de um sindicato tão valoroso, tão combativo quanto é o nosso querido Simpro Minas. Eu, que fui coordenadora do Sindicute por alguns anos, nós éramos parceiras, parceiras, mulheres à frente no movimento sindical aqui em Minas, quando, inclusive, Valéria era presidenta da CUT, eu é presidenta da CTB, eu é presidenta da CUT, e nós conseguimos articular lutas muito importantes. Então, os nossos sindicatos da educação têm aí uma grande relevância. Então, quero parabenizar o deputado Celinho pela iniciativa, agradecê-lo por trazer essa iniciativa à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E deixo aqui já com vocês a minha saudação a esse importantíssimo momento que inaugura o mês de junho das atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Então, Valéria, eu já deixo a minha homenagem ao Simpro. Eu havia dito ao deputado Celinho que eu vou em atividade externa da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós estamos aí em um debate importantíssimo, primeiro, da manutenção da Fundação Caio Martins, que o governo Zema queria acabar, nós impedimos a sua extinção, mas também do seu fortalecimento. Então, eu tenho, se não me engano, quase uns 800 quilômetros para vencer, e esse é o motivo, porque a gente vai fazer uma visita técnica à unidade da FUCAM em Juvenilha, e esse é o motivo de eu não conseguir compartilhar essa manhã com vocês. Mas eu fiz questão de vir aqui pela importância do Simpro, de todas essas lideranças que estão nesse auditório e compõem essa mesa, e agradecer ao deputado Celinho por trazer. Mais uma vez, quero agradecer essa importante homenagem para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, deputado, lhe passo a presidência dos trabalhos desejando que essa manhã de quinta-feira seja uma manhã de celebração. Eu sou da opinião de que as celebrações são fundamentais para que a gente consiga continuar fazendo as lutas. Quando a gente celebra, a gente se fortalece. E esse é o momento da celebração, para nos fortalecermos a continuar fazendo a defesa das nossas categorias e da nossa educação aqui em Minas e no país. Então, um forte abraço a todas as pessoas que participam desse momento de celebração. E viva o nosso querido Simpro Minas! Bons trabalhos, pessoal! Me perdoe, está bem? Está bem. Obrigada, senhora. Dando continuidade aos trabalhos desta audiência aqui, realizada na Comissão de Educação da Assembleia, eu quero aqui, primeiramente, cumprimentar a presidenta do Simpro, Valéria, cumprimentar ao nosso querido Gilson Reis, cumprimentar aqui a Lavinha, que está aqui hoje presente também, prestigiando, cumprimentar todos os demais presentes da mesa e cumprimentar todos e todas que estão aqui no auditório. Eu gostaria de fazer aqui as minhas considerações acerca desta audiência, mas quero me dizer, Valéria, que eu me sinto muito honrado por ter o sindicato me procurado para que eu pudesse ter sido o autor para esta homenagem na Assembleia hoje aqui. E, de imediato, eu quero aqui agradecer a toda a diretoria do Simpro e agradecer de uma forma muito especial a você, Valéria, pelo momento que você está nos oportunando de fazer essa homenagem na Assembleia. Quero dizer para todos o seguinte, que 90 anos não são 90 dias. Falar do Simpro, MG, é falar da história do movimento sindical de Minas Gerais. Quando o Simpro Minas nasceu, existiam apenas seis colégios particulares em BH. A sua base sindical se resumia à cidade de Belo Horizonte. Hoje são aproximadamente 100 mil professores na rede privada do Estado e 65 mil, de forma assim muito hercúlea, são hoje sindicalizados ao Simpro Minas Gerais. O Simpro é uma referência de sindicato. São professores da educação infantil, fundamental, médio e ensino superior, representado por 12 regionais e espalhados pelos 853 municípios de Minas Gerais. Mais de 4 mil aposentados vinculados ao Simpro, o que mostra que ele não abandona quem lutou antes de nós. O sindicato Simpro tem também um compromisso social abrangente e participa de grandes debates sobre os rumos do Brasil e da nossa educação. O Simpro Minas esteve presente em todas as lutas dos mineiros e do povo brasileiro. Participou da luta contra a ditadura e pela redemocratização. Lutou pela anistia e participou do movimento Procute, que pretendia criar só uma central sindical no país. O Simpro esteve presente na campanha pelas diretas já e pela convocação da constituinte. Na Assembleia Nacional Constituinte, defendeu as liberdades políticas dos direitos populares e da educação de qualidade. Na década de 1990, o Simpro Minas entrou na batalha contra o projeto neoliberal que pretendia tirar todos os direitos trabalhistas e os direitos sociais. Nos anos de 2000, avançou em novas conquistas para a categoria, com greves e mobilizações. Combateu o governo de extrema direita, esteve firme na defesa da democracia e integra a luta contra o fascismo no Brasil de hoje. O Simpro Minas enfrentou a pandemia defendendo os professores e seus empregos e seus salários. O Simpro Minas, o desafio atual do sindicato é garantir direitos e salários no momento em que as escolas estão demitindo professores para implantar um tipo de ensino à distância, cheio de problemas, sem critério e sem uma pedagogia própria. O sindicato sabe combinar a mobilização geral dos trabalhadores com a luta no chão da escola. Isso é que faz um sindicato forte e muito atuante. É este sindicalismo que nós precisamos, no momento atual, combinar a defesa dos interesses da categoria e do povo brasileiro com a luta contra o autoritarismo e a extrema direita. Só a luta sindical e popular vai garantir a derrota do fascismo e o êxito do governo Lula. O Simpro Minas pode contar sempre com o nosso mandato aqui na Assembleia. Somos todos sindicalistas aqui neste momento. Por fim, quero aqui convidar a todos vocês presentes para poderem estarem aqui na Assembleia na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, às 16 horas, quando vamos receber o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, numa atividade com a entidade e dirigentes sindicais. O movimento sindical que defende os interesses dos trabalhadores ficaram sem ser ouvidos durante seis anos. E com a eleição do presidente Lula, voltamos a ter voz e ser ouvido. E isso podemos, juntos, com todo o movimento sindical, junto com o governo Lula, reconstruir esse nosso país. Quero aqui parabenizar todos os ex-diretores e atual diretores do Simpro Minas. Parabéns ao Simpro, parabéns ao sindicato. E às professoras e professoras que contribuíram para a referência de todos nós. Muito obrigado. É esta, Valéria, é as minhas considerações em relação a essa homenagem tão importante, tão justa, dos 90 anos do Simpro. Muito obrigado a todos vocês. Neste momento, a presidência passará a palavra à deputada Macaé, presente aqui, para que ela também possa fazer as suas considerações. Bom dia para todo mundo. Quero cumprimentar aqui o deputado Celinho do Sintrocel, presidindo essa audiência. Parabenizar por essa iniciativa. Cumprimentar aqui a todos da mesa. Felizmente, pessoas todas muito queridas, conhecidas de longa data, trabalhadores, trabalhadoras da educação, valorosos. E cumprimentar, gente, muito. Toda a direção atual do Simpro, também aqueles que passaram, estou vendo ali a Celina. E dizer que o Simpro, nós que somos profissionais, trabalhadores da educação, sempre, gente, sempre deu uma grande contribuição, não só no nosso Estado, mas no nosso país, pela construção do direito à educação, que a gente sabe que é tão difícil. E em todas as nossas lutas, e nas lutas pela ampliação da educação infantil, lá no movimento das fraldas pintadas, eu sei da importância da participação e da presença desse sindicato. aqui, em Minas Gerais, sempre na defesa, sempre denunciando as tentativas de desconstrução da educação. E, mais recentemente, na luta ideológica que a gente vem enfrentando contra uma escola democrática, uma escola laica, o Simpro sempre se posicionou em defesa da escola pública, em defesa da laicidade do Estado, de nenhuma interdição à docência, sempre reafirmando o princípio da liberdade de aprender, da liberdade de ensinar, da liberdade de pesquisa, e, o que é mais importante, na defesa da democracia. Então, assim, a gente está aqui, é dia de parabenizar a luta, a organização, as pessoas que lideraram isso, a gente sabe que não é fácil, uma vida de dedicação. Posso dizer que, especialmente, vou falar das mulheres, vou falar da Lavínia, vou falar da Valéria, que a gente conhece aí de uma vida inteira, e a gente sabe sempre dessa entrega e desse posicionamento. Então, parabéns para vocês, parabéns para o Simpro, e que a luta em defesa dos trabalhadores cada vez mais a gente possa fortalecer. Obrigado, deputada Macaé. Agora vamos aqui passar a palavra para os nossos convidados, que estão compondo a mesa. Neste primeiro momento, eu quero convidar para fazer o uso da palavra a Delmo Rodrigues de Oliveira, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Pessoal, bom dia. Eu queria cumprimentar a todos, presentes aqui, trabalhadores da educação, lutadores por uma educação de qualidade, mas eu queria dizer, eu tenho muito orgulho de ser parte da direção do Simpro, um sindicato que, inclusive, como foi citado aqui no início, tem cinco ex-presidentes que fazem parte da atual diretoria e cumprem um papel importantíssimo, e isso é uma coisa que não é comum, infelizmente, no movimento sindical. Mas eu queria cumprimentar em particular o Gilson Reis, que está aqui na mesa, porque foi na presidência dele do sindicato que eu entrei na direção do Simpro, e a Valéria, que a gente começou um trabalho lá em Divinópolis, na região centro-oeste, eu certamente não estaria aqui agora se não fosse o grande apoio que eu sempre tive dessa grande companheira que hoje dirige esse importante sindicato. E nós estamos vivendo um momento particular na história da educação em que nós tivemos duas situações complicadas. Primeiro, a pandemia, que tirou todos os professores, todos os estudantes, todos os trabalhadores da educação da forma geral da sala de aula, colocou no ambiente virtual, o que dificultou muito a nossa interlocução com a categoria. E, por outro lado, uma investida muito pesada de grandes grupos educacionais que não têm preocupação nenhuma com a qualidade da educação, apenas com o valor de suas ações nas bolsas de valores, e que investem pesado no sentido da retirada de direitos, não só dos professores, mas também do conjunto dos trabalhadores da educação das escolas privadas, o pessoal do SAAI, nossos grandes camaradas estão sempre na luta conosco, estão aqui presentes, estão vivendo essa situação também. Mas nós estamos resistindo. Passamos pela pandemia, conseguindo garantir a grande parte, a essência dos nossos direitos, e estamos aqui resistindo nessa ofensiva. E o Simpro serve para nós como um guia, porque a nossa federação representa os trabalhadores da educação, tanto de Minas quanto do Espírito Santo, e nós estamos começando a perceber em outros locais que antes não tinha essa intervenção pesada desses grandes grupos educacionais, nós estamos começando a perceber agora em todo o país. Então, o Simpro, ele é para nós uma referência de luta. E, assim, eu acho que esses 90 anos de um sindicato tão grande, tão grandioso, que luta pela educação como um todo, mas luta também, principalmente, pelo direito dos trabalhadores na educação, esse sindicato merece parabéns de todos nós. Ele é, sem dúvida alguma, um importante sindicato, uma importante referência para a gente garantir uma educação de qualidade no sentido de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que consiga representar todo o pensamento daquelas pessoas que nelas vivem. Muito obrigado. Obrigado, Adelmo. Agora eu quero aqui também convidar para que possa fazer o seu pronunciamento nesse momento, dessa homenagem aos 90 anos do Simpro, a este camarada, esse grande líder também que já presidiu o Simpro, nosso companheiro Gilson Reis. Bom dia para todos e todas. Vou comentar o Celinho, nosso deputado estadual, Macaé, Valéria, Adelso, Vilso, e a minha querida amiga Lavínia, reitora da UENG, comentar a presidente do Sindicato dos Auxiliares de Educação aqui de Minas Gerais, Rogelanda Conté, todos os professores e professores que acompanham essa importante celebração, como diz aqui a Bia, antes dela sair, num momento tão importante da nossa história, nós podermos, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comemorar, Celinho, os 90 anos do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Eu tive a honra de ser presidente desse sindicato ao longo de nove anos, e nós sabemos perfeitamente o peso e a história que esse sindicato tem. Vejo aqui a Celina, que presidiu, o Carlos Magno e outros companheiros que passaram por essa entidade ao longo da sua história. E o Simpro comemora 90 anos de pé, firme, forte e com perspectiva de futuro. Se nós imaginarmos um país como o nosso, um país onde a democracia é tão frágil, tão debilitada, e nós vimos agora no último período o quanto ela ainda precisa de muito esforço e muito reforço para que a gente possa chegar a uma condição mínima de consolidação desse espaço democrático nacional, o quanto nós atravessamos períodos tubulosos, difíceis ao longo da nossa experiência e nossa vida. Falo isso porque manter e solidificar um sindicato nessa história do país não é fácil. E nós sabemos o quanto essas lutas travadas ao longo dessas décadas representaram para a história de cada um de nós e para a história política do Estado de Minas Gerais e do Brasil. O Simpro, Minas, é o maior sindicato da rede privada do país. É um sindicato reconhecido não somente na nossa esfera de representação, mas um sindicato reconhecido no movimento sindical como um todo. Um sindicato que tem uma expressão política e sindical reconhecida em todo o país. E nós vivemos, companheiros e companheiras, nesses últimos anos, desafios extraordinários que nós imaginávamos que não poderíamos mais experimentar ou enfrentá-los, como, por exemplo, um ataque profundo e contundente contra a educação. Nesse exato momento que nós estamos lutando é contra o capital aberto na educação privada. Imagina que o nosso patrão, nós não conhecemos ele, porque sequer ele mora aqui no Brasil, na sua grande maioria. Eu conversava ontem em uma reunião com os companheiros da Confedem, que é a Confederação Nacional, eles preocupados, eles falaram, olha, teve um congresso agora em Goiás, a semana passada, onde tinha um standard, vários standard vendendo produtos para a educação privada. Ele disse, Gilson, ele ficou impressionado, todos os standards estavam lá para poder acabar com o professor nas escolas. Correção de pró, tudo, imaginar, todas as tecnologias desenvolvidas pelo capital é na perspectiva de acabar com os professores e acabar com o processo de ensino-aprendizagem como nós conhecemos no momento atual da história. Mas não é só no setor privado, nós tivemos um desmonte da educação nos últimos anos, eu hoje estou no Fórum Nacional da Educação representando a Conteé, acabamos de fazer uma reunião agora na quinta e na sexta-feira, nós temos um conjunto, uma agenda profundamente nefasta para a educação brasileira. Estamos lá discutindo o novo ensino médio, por exemplo, a Macaé conhece muito bem essa questão, a escola cívico-militar, educação em casa, homeschooling, e um conjunto de outras ações ocorridas no último período, todas elas direcionadas em convergência para destruir a educação brasileira. Estamos lá enfrentando esse debate nos sindicatos dos professores, porque, além da luta das condições de trabalho, é a luta pela educação que move essa entidade. E nós temos muitos desafios para o próximo período. O Salim anunciou que, na próxima semana, nós teremos aqui o ministro do Trabalho, aqui nessa casa, onde nós temos muito a que conversar. O direito do trabalho foi surrupiado em uma reforma trabalhista perpetrada pelo golpe de Estado no Brasil em 2017 e hoje vigente como um fator determinante para a precarização do trabalho dos trabalhadores do nosso país. Precisamos discutir isso abertamente. E nós acreditamos que é possível, e nós estamos trabalhando nessa perspectiva, na Conta E, a entidade que eu presido, na perspectiva de abrir um novo ciclo para o movimento sindical brasileiro, que consiste, nesse momento, em questões importantes, como, por exemplo, a regulamentação da educação privada no Brasil. Não é mais possível a autorregulamentação ou a completa desregulamentação proposta pelo capital aberto ou pelos setores que eles representam. Não é possível mais que nós tenhamos, no horizonte sindical, sindicatos destruídos, Macaia, falidos, porque a reforma trabalhista veio no sentido de destruir as organizações sindicais. Estamos debatendo como financiar as entidades sindicais para manter viva a luta dos trabalhadores e a esperança dos povos e do povo brasileiro e, no caso específico, da educação. Também nessa perspectiva, porque o governo anuncia as dificuldades e nós estamos vendo esse semipresidencialismo no Brasil, qual é o estrago que está ocorrendo, porque você tem uma Câmara hoje independente do Poder Executivo e age como se tivesse o poder, inclusive, de interferir no próprio processo de gestão e de rumo da política nacional. Agora, nós precisamos discutir em perspectiva o contrato coletivo nacional de trabalho, porque também é uma experiência que a gente terá que experimentar numa nova perspectiva. Encerro a minha fala dizendo que, nesses 90 anos, nós mantivemos acesa a luta, acesa a esperança, acesa a determinação de cada dirigente que acompanhou e construiu esse sindicato, que foram centenas deles, e nós temos clareza e certeza também que o futuro nos espera com muito mais luta, com muito mais dedicação e com muito mais perspectiva, porque nós não abaixaremos as nossas bandeiras e as nossas lutas em hipótese alguma. Viva o Sindicato dos Professores, viva a nossa história, viva a classe trabalhadora brasileira e viva a educação que luta por um projeto nacional de desenvolvimento vinculado a um projeto educacional. Muito obrigado, uma boa manhã para todos nós. Obrigado, Gilson. Gilson contextualizou muito bem essa história que nós estamos vivendo, Gilson, e só com luta que nós vamos poder mesmo reverter esse cenário. E eu sei do quanto do compromisso que você tem com a educação, com os professorados, e nós estamos sempre muito orgulhosos de ter você à frente de entidades tão importantes como você teve na frente do Simpro e agora na frente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimento de Ensino. Eu quero aqui agora convidar, para fazer uso da palavra, uma pessoa muito importante, que também faz um papel muito importante de representar os trabalhadores, essa pessoa que dá-nos orgulho e está fazendo muita falta no Congresso Nacional, o deputado federal Vilso, ele que não foi reeleito, mas a gente sente a falta do Vilso lá pelo trabalho sério que ele fez durante o período que ele ficou lá como deputado federal. Mas vai voltar, porque pessoas como o Vilso, a gente precisa que possa estar no Congresso representando os trabalhadores. E o Vilso hoje preside a FETAENG e ele é também vice-presidente da CTB. Então, passo a palavra ao Vilso para que ele possa fazer as suas considerações. Bom dia a todas e todos. Eu, em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa solenidade, dessa sessão tão importante, nosso amigo. Muito obrigado aí, Celinho, pelas suas palavras. Eu acho que nós fazemos o que nós pensamos e lutamos. Essa é a trajetória da nossa vida. autor desse requerimento. Cumprimento aqui também a deputada estadual, Macaé Evaristo, que foi secretária de Estado e Educação no governo Pimentel. Quantas trombadas tivemos lá, Macaé. Você nos ajudou muito, principalmente nas comunidades tradicionais. Adelmo, que representa a Federação Interestadual, FIT, dá o nosso abraço, nosso companheiro. a Lavínia, que é a reitora da UENC, da qual a minha cidade, inclusive, tem uma unidade, está lá, vai ter um curso de direito. Muito obrigado. Estamos lá. Cumprimento aqui Gilson Reis, é um companheiro, um amigo. Hoje, preside a Conteca, a Confederação Nacional. Essa amiga, minha vizinha, inclusive, ela é de Divinópolis, a Valéria, que preside hoje, nesse momento tão importante, o Simpro Minas, que completa 90 anos. Eu quero aqui cumprimentar professores, Rogerlan, aqui do SAAI, cumprimentar os nossos amigos e amigas, companheiros de luta, da caminhada, do movimento sindical, que só nós sabemos da nossa importância. Eu cumprimento aqui a CTB Minas, Gilson, na tua pessoa, eu te cumprimento, cumprimentar velhos amigos que eu estou vendo aqui, o Eduardo Amonto ali, nós somos um infante combatente na época do Conselho de Emprego, quanta política que nós lutamos por Minas Gerais, enfim, cada um e cada um com seus valores, com seus significados, com as suas importâncias. Eu trago aqui, nesse momento, tão importante para o Simpro, que completa 90 anos, não é 90 dias, é uma história de luta, de caminhada, de trajetória, de perspectiva de um mundo melhor, um mundo mais democrático, mais humano, mais fraterno, e, sobretudo, com a educação, o Simpro, que completa aí, Valéria, 90 anos. Em seu nome, enquanto presidente, hoje, cumprimentar as diretorias do passado, pessoas que colocaram a sua cara a tapa, como o Gilson colocou aí, que foram para as ruas, enfrentou, na época, o regime militar, eu passei por esse momento, a minha federação completa agora, completou 55 anos, eu pensei que ela era muito velha, o Simpro está bem na frente da gente, Gilson, então, eu quero trazer esse cumprimento também da nossa FETAENG, está certo? Porque nós temos dois setores que são muito importantes para nós brasileiros e brasileiros, para a sociedade. Uma educação, a educação transforma o sujeito, seja ela pública ou privada. O dia que nós tivermos todos e todas educação, com certeza, minha querida amiga Celina, as coisas vão ser melhor. O povo aprender a votar, escolher melhor os seus representantes. Quando falava aqui, na fala do presidente, o Celina se entrou ao céu, eu fiquei pensando, 100 mil professores no Simpro. Dá para eleger um deputado federal da categoria, dá para colocar dois estaduais. Entendeu, Macaé? Eu estou colocando isso como exemplo para a classe trabalhadora acordar, seja ele do campo, da cidade, metalúrgico, professor, rural, acordar. Nós somos a maioria. E por que a minoria que manda na gente? Mas eu quero trazer aqui que eu não posso esquecer de dizer, Valéria, da nossa importância, que o Simpro Minas, como a FIT, com o TE, a FETAENG, foi, Gels, preponderante na fundação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Tenho certeza, hoje eu estou vice-presidente da CDB Nacional, rodeio o Brasil afora, representando aí os rurais, com o pensamento novo que a gente precisava, porque na época, Eduardo, o Vilso da FETAENG era mal visto, porque a nossa federação não era afiliada a nenhuma central, eles falavam que eu era um direitão. Eu tinha algumas divergências e aí nós chegamos, olha, nós precisamos de ter uma central sindical. Foi aonde foi criado a CTB, que foi criada aqui no Sesc, Venda Nova, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Então, eu tenho muito orgulho, falo isso aqui em nome do nosso presidente nacional, Adilson Araújo, com certeza não pôde estar aqui por motivo de agente, esse momento agora que nós temos um presidente que é progressista, que nós o levamos, a nossa agenda agora está mais apertada. Eu poderia estar falando aqui muito mais, mas o que eu posso agora externar, tanto da CTB Nacional como da FETAENG, como pessoa que tem um sentimento, sabe, Macaé, da transformação, da revolução do sujeito ou da sujeita, seja ele rural ou não, Lavínia, é os parabéns ao Simpro. Ele completa 90 anos, que não vai ser comigo mais ou conosco, que ele chega aos 100 anos, aos 200 anos, essa tem que ser a nossa premissa maior, e que a classe trabalhadora seja mais respeitada. Infelizmente, Gilson, você falou e falou muito bem, com muita maestria, vivemos na época do golpe militar, a luta que nós travamos, mas do governo que saiu em dezembro agora, não foi muito diferente para nós, não? Um camarada aí que negou, foi contra tudo, acabando com todas as políticas públicas, sociais, e eu vivenciei isso lá no Congresso, e uma das coisas que eu falo com muito orgulho, Eduardo, sabe uma das coisas por que eu não fui talvez reeleito? A minha base, infelizmente, ainda, para a Baixa e do Sul de Minas Centro-Oeste, muito bolsonarista, eu não tenho vergonha de falar isso, falei essa semana, na nossa reunião da diretoria, nós vamos aplicar agora na formação, que é a transformação do sujeito, Valéria, para ele entender ter lado, para nós ter lado, não dá para ver um trabalhador aprovando como foi um cara desse que saiu esse genocida. E agora nós temos que ajudar o Lula a governar esse país, ele com toda a equipe, e que não tenhamos um governo apenas de quatro anos, que tenhamos um governo de oito anos, doze anos, dezesseis anos, que a gente acaba de vez com essa história de colocar esses camaradas que não têm nenhum projeto. Eu estou vendo aí nas redes sociais o Bolsonaro, eu não queria falar o nome dele, mas eu vou ter que citar, hoje eu ouvi um vídeo dele de manhã metendo o sarrafo no Lula, criticando o Lula, é claro que eles vão criticar, agora nós temos que fazer o nosso lado. E aí, para isso que é muito importante, quero frisar a fala do Gilson, nós temos um sindicato forte, temos uma federação forte, temos uma confederação forte, e nesse caso aqui na área da educação. Eu sempre valorizei, Lavínia, você como reitora, eu não tive oportunidade, eu tenho apenas o primário, eu não tive oportunidade de fazer um segundo grau ou um curso superior, eu sei o que falta para o sujeito a educação, a educação, ela é a transformação. Então, aqui, em nome da nossa CTB nacional, da nossa FETAEN, do homem e da mulher do campo, os nossos parabéns por sim para o Minas. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Agora, para também que possa fazer as suas considerações, nós vamos convidar aqui a reitora da UENG, a Lavínia, e toda vez que eu participo de uma audiência, de uma reunião com a Lavínia, ela me faz remeter à lembrança da minha neta, a minha querida neta Lavínia, e que me orgulha muito, viu, Lavínia, ter o mesmo nome seu. Mas deixo aí a Lavínia agora para poder fazer as suas considerações. Então, Celinho... Você que será neta dele, Lavínia. Eu estou para ser mais avó. Bom, Celinho, deputado Celinho, realmente registrar aqui a importância de você ter adotado essa iniciativa, de fazer essa homenagem a esse sindicato, que, para mim, eu sou suspeita mesmo de falar, porque eu realmente também comungo da mesma ideia de que é o maior sindicato dos professores do Brasil, da rede privada. mas a gente aqui conta com a presença muito importante, conhecida também nas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores, a deputada Macaé Evaristo, de longa data, Macaé, professora, ela é professora, ela está deputada, mas é uma professora. E os meus queridos companheiros aqui de mesa, o Vilso, Vilso, muito bacana, o diploma é muito importante, mas você tem uma sabedoria e uma formação que ela vai para além do diploma, mas é muito importante a gente defender também a formação. Eu tenho certeza disso. Professora Delmo, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, a FIT, o querido Gilso, aqui representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, minha colega, professora, querida, diretora, presidenta do Simpro MG, a Valéria Morato. Muito obrigada por ter me incluído aqui porque eu quero na minha humildade de filiada a esse sindicato e que estive na trajetória da luta. Eu estou reitora, mas eu sou professora e a história que fui construindo junto com vocês é que me fez chegar aonde cheguei. Mas eu não poderia deixar de mencionar aqui na minha fala a importância que do sindicato na formação de uma pessoa como eu, mas para todos da categoria. E aí eu preciso mencionar o professor Carlos Magno Machado, aquele que presidiu a primeira diretoria da qual fiz parte e, naquele momento, deixava a presidência a nossa querida e que partiu recentemente, professora Inês Assunção, a primeira mulher, esse sindicato tem 90 anos, a primeira mulher que presidiu o Simpro Minas, mas não foi só ela, nós temos depois a presidência da professora Celina Areias aqui também presente, e a gente foi abrindo esses espaços de gênero também, e, a seguir, o professor Décio, com o qual dividi a tesouraria, né, Décio, e o Gilson, também pude partilhar com ele uma gestão, não que a tesouraria seja mais importante, mas tem uma relação ali que se constrói com o professor Gilson, presidente, não tive a honra de ter a Valéria como minha presidenta lá, enquanto eu estava junto, mas eu a tenho como a presidenta do nosso sindicato dos professores de Minas Gerais, que ela, na sua trajetória, tenho certeza, ela vai realmente trazer para a gente aqui muitas das memórias e das prospecções para essa categoria, porque ser professor, estar professor na iniciativa privada, tem muita diferença de estar professor ou ser professora, no feminino também, em uma instituição pública. Nós temos a luta de classe ali, e que hoje, como diz o Gilson, não sabemos nem quem é o patrão, vocês não sabem quem é o patrão. Eu agora já estou aposentada, trabalhei e me aposentei como professora da iniciativa privada também. Mas essa trajetória, eu organizei aqui, fiquei até duas horas da manhã, recuperando, que eu sou uma pessoa que guardo muitos momentos da nossa história, através das fotografias, e eu organizei umas fotografias aqui, que vocês vão observar, que vai contar um pouquinho que é da minha história, mas que é a história de 60 mil associados, que é a história dessa categoria, porque ela é coletiva. Então, já podemos... É só eu apertar aqui, me deram aqui uma ideia. acho que... É o PowerPoint. Simpro Minas, memória sindical. Como é que... Alguém sabe aqui. Chegou? Então, está. essa foi a última disputa da eleição dos sindicatos professores, com três chapas concorrendo, a nossa chapa 2, está ali, muitos queridos, alguns que já nos deixaram, mas muitos ainda lá, Carlos Magno, lá na frente, agachadinho, Niltinho, professor Afonso, professora Conceição. Muito bem. Eu dei um close aqui para trazer o professor Edson de Paula Lima, professor Manuel, e saudades do professor Reinaldo. Nossos esforços conjuntos desafiam as impossibilidades. Era essa a frase daquele momento. Está ali, não é? Eu realmente me emociono com a foto, vou passar um pouco mais rápido. E nós abrimos aquele momento dessa chapa trabalhando por uma constituinte. Tivemos lá em Brasília, Carlos Magno, levando aquela proposta. Até a gente, naquela época, não tinha essas redes sociais, fizemos 510 pastas para entregar para os deputados. Voltamos com elas, porque eram duas ou três pessoas, não dava para entregar 500 pastas naqueles inúmeros gabinetes. Naquele momento também estava muito forte a discussão do papel da mulher na política, no trabalho, e nós tivemos uma grande batalha na constituinte. E ali está a professora Bete Mateus e a professora Conceição. A gente esteve naquele seminário Mulher e Trabalho, em Brasília. também eu achei essa foto para mim a melhor, conta uma história muito grande que é a greve de 89, aqui na Assembleia Legislativa, lotado. sem salto, assim, uma versão sindicalista. Muito bom. Nós aí, na plenária, lá, Miguel, Soraya, Celina, Graça, Jô, Renato, na plenária das mulheres, estadual das mulheres. Isso foi lá na escola sindical. Mas também fomos nesse encontro lá na Bahia, Mulher de Trabalho. Mas a nossa... Então, eu tentei fazer um recorte para mostrar que o sindicato, muito, muito, e sempre, eu acho que muito não, mas permanentemente, a gente trouxe temáticas que hoje elas estão todas aí, a gente sempre discutindo a questão de gênero, a questão racial. E, ali, nosso projeto mais importante, eu acho, até onde acompanhei, a revista Elas por Elas. Em 2007, a primeira delas, olha que lindo, Mulher Desdobrável, da Adélia Prado. Naquela época, tivemos uma peça de teatro também aqui com essa temática. e o Simpro, sempre trazendo a discussão das mulheres, mas também, por isso que eu falo, o sindicato nosso sempre pautou pela defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas nós estivemos discutindo de forma ampla, porque entendemos que o sindicato, ele tem uma participação na sociedade, que é também de formar. Então, nós tivemos vários ciclos de estudos educacionais com muitas temáticas importantes, a questão da história e cultura africana, eu peguei um deles, porque senão ficaria muito grande. Tivemos juntos, o Niltinho vai se lembrar bem, da questão da organização do Conselho Municipal de Educação, logo depois da LDB, os Conselhos Municipais de Educação, aqui de Belo Horizonte, participamos. e uma experiência muito importante, eu consegui resgatar nos meus guardados, algumas marcas dos nossos congressos, dos sindicatos, com simples, gosto muito daquele tema ali, juntos, unidos na luta, remorçaremos o mundo. Lógico que eram importantes, mas nós, uma prática que, olha lá, Celina, uma prática que nós sempre tivemos de definir o plano de trabalho para cada semestre nosso. A gente estava ali, o professor Timas também, e a nossa comemoração, gosto muito dessa frase, você é personagem principal dessa história, comemorávamos 65 anos dos sindicatos professores. e aí tivemos um quinto, um congresso, também um consímpro ali, já é o oitavo consímpro, estava na virada do milênio, o professor do século XXI. Passei rápido para não ficar personalíssimo. mas esse congresso também foi um sucesso, a sala de aula. A sala de aula já foi em 2006, o décimo consímpro, a gente estava discutindo trabalho, política e educação, e também comemoramos 72 anos do simpro, e eu gosto muito, e eu fiz questão de pôr esse registro aí, lembra dessa cerimônia na Assembleia Legislativa, homenageamos todas as presidências, e ali a gente destacou os 25 anos da retomada dos sindicatos professores. Tenho certeza que Valéria deve falar sobre isso, não vai falar, Valéria, sobre a retomada? Ou não? É importante dizer que os sindicatos professores, ali a gente está falando, 2005, 25 anos, foi em 1980 que os sindicatos professores não tinham uma direção que era a direção dos trabalhadores, era um encrustado e um movimento de poucos professores, inclusive se misturou muito com a greve lá na Fafiche, o Carlos Magda, que me ajudaria melhor a contar um pouco essa história, eu não estava lá, mas eu ouvi várias vezes, naquele momento, é quando também surge a UTI, de um lado tem a UTI, tem o sindicato dos professores e retoma o sindicato para a categoria. E, naquela ocasião, tivemos homenagem pedida pelo vereador Paulão, mas aí fizemos também vários encontros do ensino superior. Esse aí foi um deles, o público e o privado, e os professores do ensino superior. Essa temática, ela é uma temática que está presente nas nossas entidades, tanto de base como superiores, até hoje, os encontros de professores de educação superior. Não foi o único, eu achei esse também o quarto, a gente estava discutindo exatamente as tecnologias e a educação à distância, que é uma questão que, até hoje, ela desconstruiu muito a educação presencial. E aí, nós também ousamos fazer as revistas científicas, a extra classe, até aquele tracinho separando o extra do classe, uma discussão muito interessante, porque a palavra escreve junto, mas, tradicionalmente, a gente já usava o hífen, e aí o Mark, o nosso design, na época, falou, então, vamos fazer junto, mas com um tracinho assim em cima. também, mais a extra classe, e isso, gente, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, também uma conquista importantíssima, como movimentou o nosso sindicato, e até hoje, eu tenho certeza, movimenta, querido, exato, hein? E Tetê, pois é, senti saudade dela aqui. Eu peguei uma, A Mulher e as Artes, e Cinema e Psicanálise, Cinema e Psicanálise também, está aí o filme da Estamira, e mais, eu estou nesse, D.A., Departamento dos Aposentados, isso aí a gente teve participação, eu, antes de aposentar, eu falei, vou criar, vou criar, não, vou propor, porque eu não criei nada, nós criamos, mas eu me lembro que eu pensei, hein? Foi, foi, e continua, atuante. Mas, olha, nós tivemos em todas, comemorando 30 anos da lei da anistia, não deixávamos, e não deixamos passar, nenhuma das temáticas que são da sociedade, porque o sindicato, ele é apenas um equipamento, espera aí, acho que é emoção, que está na sociedade, a gente tem que estar refletindo com a sociedade, mas, olha aí, fizemos pesquisa sobre a questão da violência na escola, em parceria com a PUC Minas, olha lá, rede particular de ensino, vida de professor e violência na escola, não é, Gil? Você está lembrado? A rotina docente, olha lá, o ser caindo, muitas vezes doente, não é da pandemia, não, gente, isso aí, olha lá, 2009, que também a pesquisa, sobre a saúde docente, que aí é com a participação do SAI, da FIT e da Fundacentro, do Simpro, lógico. Fizemos também o observatório do trabalho docente. Eu estou novinha ali, tá? Mas, olha, os planos nacionais de educação, o primeiro PNE, que foi o da sociedade civil, pode ver ali, está o Simpro ali, e esse, o Gilson, teve um protagonismo muito importante, que foi o plano decenal de educação, aqui na Assembleia Legislativa, educação que temos, educação que queremos, uma pauta que permanece atual, mas, quando veio a LDB, a gente tinha um programa na televisão, TV comunitária, e tinha essa sessão, Conexão LDB, e realmente nós também tiramos do programa e mantivemos no nosso extra classe. E o Congresso, eu peguei um das nossas confederações, mas mais por causa dessa frase aí, dignidade profissional não se mendiga. e a FIT, mas olha aí, Boaventura, Souza Santos, olha lá, está vendo? É, não, nós fizemos um, lotamos o auditório para discutir com Boaventura, Souza Santos, a questão da internacionalização. Essa aí é bem receita, e aí, é a elas por elas. Eu acho que essa é a frase, valorizar os professores também é defender a educação, não tem como não ser assim. E, por incrível que pareça, eu hoje estou reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, mas olha que interessante, seminário discute a situação da UENG, era o cintro discutindo, por quê? A Universidade do Estado de Minas Gerais, ela tem uma formação, que é desde 89, mas ela cresceu e triplicou recentemente com a absorção das unidades acadêmicas que vieram das fundações que eram privadas, Passos, Campanha, Divinópolis, que é a Funede, Diamantina, Ituiutaba, e, falei a seis? É, Carangola, Carangola, e também, ligada a Divinópolis, tínhamos, temos, tínhamos, não estão ligados mais, porque as fundações foram extintas, que é Cláudio e Abaeté. Então, já naquele momento, porque a tônica do sindicato sempre foi, nós temos que discutir a educação pública também, não é? Porque somos professores da educação privada que não vamos discutir a educação pública, porque, lembra, a gente dizia, eu acho que, ainda é atual a frase, a educação tem que ser pública para a sociedade, a educação privada, ela tem que ser uma alternativa, que a educação paga. E a gente sabe, por exemplo, principalmente no ensino superior, que hoje, muito mais de, quer dizer, uma porcentagem muito grande está ainda na educação privada, e porque não tem vaga pública para todas as pessoas. Então, o nosso sindicato sempre pensou assim, valorizar, construir e transformar. E eu espero que eu tenha trazido nessas imagens um registro que eu estou aqui exatamente como sindicalista, que estive à frente também desse sindicato, por algum tempo, desde 1985 até 2011, não foi? Então, bastante tempo, é a minha escola, e eu acho que tem que ser a escola de todo mundo. Na minha condição de reitora, eu sempre digo, eu estou num papel que eu ocupo, mas a minha história, ela está comigo, e o compromisso com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, esse aí é inalienável. e nós temos que ser assim, lutar sempre para, no caso de um sindicato, nenhum direito a menos, que também é uma das nossas bandeiras de luta. E que viva o sindicato dos professores, que essa diretoria e as próximas que virão, que a categoria saiba entender que o sindicato é um instrumento importante para a defesa da sua condição de trabalho, mas principalmente para que a gente tenha neste país pessoas que possam realmente contribuir para a transformação, porque dificuldades a gente tem, e nós aprendemos desde cedo, sindicalista, tem que ser otimista, porque senão, desiste na primeira dificuldade. Então, é isso. Viva o Simpro, M.G. Obrigado. Grado, Lavinia. Parabéns aí por recuperar todas essas histórias aí do Simpro, histórias de luta, não é? Isso deixa a gente assim, muito feliz pela essa belíssima história que o Simpro tem. Eu quero aqui, na oportunidade, registrar também a presença de Carolina Andrade, presidente do SAI, que está aqui presente também nessa audiência. Eu gostaria... Agora, nós vamos passar à última fala da mesa, vai ser da nossa querida presidenta do Simpro, Valéria Morato, que vai ter a oportunidade de fazer suas considerações. após a fala da Valéria, nós vamos abrir espaço para algumas pessoas que estão no plenário ou quem quiser fazer alguma fala para que a gente possa também permitir que vocês possam manifestar nessa homenagem dos 90 anos do Simpro. Mas, a princípio, nós temos aqui registrado para usar o uso da palavra o Carlos Magno, a Celina e o Décio. Se tiver mais algumas outras pessoas com interesse de fazer o uso da fala, eu peço que procure a nossa assessoria aqui para poder registrar. Então, neste momento, eu passo a palavra à Valéria Morato, para que possa fazer as suas considerações. É o Parlamento Jovem? Bom dia a todas e todos. E é com muita alegria que a minha fala é presenteada por um grupo de estudantes que chega e que faz, junto conosco, professores e professoras, a educação acontecer. Obrigada pela presença. Eu quero agradecer a presença da deputada Macaé Evaristo, colega de trabalho. Deputado Celinho, agradecer pela homenagem, cumprimentar Lavínia, Wilson, Adelmo, Gilson, e dizer para vocês que o Simpro Minas, a Lavínia, trouxe a história do Simpro em fotos e diz desse espaço de formação e o Simpro Minas devolve ou entrega para a sociedade grandes quadros que hoje estão na presidência da confederação, na presidência da federação e na reitoria da Universidade Estadual de Minas Gerais. E é com muito orgulho que esse espaço de fazer luta com formação é o espaço que hoje comemoramos 90 anos. Quero agradecer a presença dos professores e professoras aqui presentes, trabalhadores e trabalhadoras do Simpro que estão aqui, os estudantes que estão também conosco, colegas sindicalistas que estão aqui, que vieram atender ao nosso chamado. E quero cumprimentar a diretoria em nome dos ex-presidentes que estão aqui conosco, Carlos Magno, Celina, Gilson, Décio, e quero fazer menção ao professor Newton, que por um problema pessoal não pode estar presente conosco, mas que é, como destacou o professor Adelmo, são ex-presidentes que continuam conosco, contribuindo efetivamente no trabalho do sindicato. O professor Newton é hoje o nosso tesoureiro. E é com imensa satisfação que nós celebramos em 2023, os 90 anos do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. E é muito bom estar aqui, nesse importante espaço legislativo, para comemorar esse momento histórico. É toda uma trajetória em defesa, não só, como mostrou a Lavínia, de um outro modelo educacional, mas também de uma nova sociedade justa, fraterna e igualitária. desde a sua fundação, em 1933, atuamos a partir dessa premissa. E hoje defendemos os direitos de cerca de 100 mil professores de diversos níveis de ensino no setor privado, da educação infantil ao ensino superior em todo o Estado. Em nossa caminhada, nós sempre estivemos ao lado das lutas do povo brasileiro por mais qualidade de vida e contra os retrocessos sociais. Na década de 80, por exemplo, já foi mostrado, participamos ativamente das campanhas a favor da anistia, aos caçados pelo regime militar e também das diretas já. O que nós temos a ver com isso? Muita coisa. Muita coisa. nos anos 90, nós fomos às ruas para protestar contra as políticas neoliberais e as tentativas de privatizar os serviços públicos e de vender o patrimônio brasileiro. Vejam vocês que a luta realmente continua. Em Minas Gerais, nós estamos aí na luta contra a privatização da SEMIG, contra a privatização da COPASA, contra um governo que quer entregar as nossas riquezas para a iniciativa privada. E, mais recentemente, nós batalhamos contra as muitas medidas patrocinadas por uma elite financeira e econômica que precarizam as condições de trabalho e de vida de todos nós. É verdade que passamos e ainda hoje enfrentamos momentos bem difíceis de investidas sistemáticas contra nossos direitos e tentativas de sufocar o trabalho sindical. Mas isso não foi e nem será suficiente para diminuir a nossa resistência e o nosso desejo de avançar. Desejo esse que se materializa ao longo da nossa história, nas inúmeras greves. E aí eu fui contemplada, pessoal, fazendo uma adenda. A Lavínia me mandou ontem uma mensagem e falou assim, eu só agora vi o convite, o que eu falo? Eu posso fazer uma homenagem? Pensem em vocês, o que essa mulher fez. Ilustrou todo o meu discurso e ainda contemplou. Foi além. Como eu estava dizendo, esse desejo se materializa ao longo da nossa história nas inúmeras greves e assembleias lotadas de professores. assembleias que expressam a vontade coletiva de construir uma nova educação mais humana e acolhedora e que, de fato, valorize a profissão docente. e essa união da categoria é ela que faz o Simpro Minas ser hoje uma entidade forte, atuante e com total autonomia. um sindicato que se destaca no país como um dos que mais assegura conquistas como adicional extra-classe, o repouso remunerado, as bolsas de estudos para os professores e seus dependentes. E, diariamente, Lavínia, centenas de professores visitam as nossas sedes em Belo Horizonte e nas outras 15 regionais do Estado em busca de informações e de outros serviços. No fundo, todos eles almejam a mesma coisa, respeito, valorização e condições adequadas de trabalho para exercer bem o ofício que escolheram de repassar o conhecimento às novas gerações. Mas, se hoje nós estamos aqui para celebrar, nós também devemos aproveitar essa data para refletir. Nós vivemos um momento de tentativas sistemáticas de uberização da economia, com o objetivo de precarizar as condições de vida de todos e todas e de acabar com as garantias trabalhistas e com qualquer relação formal de trabalho. Foi com esse intuito que aprovaram a reforma trabalhista, embora tenham dito o contrário. Prometeram gerar postos de trabalho, mas trouxeram desemprego e pioraram as condições de vida de quem se manteve empregado. Da mesma forma, aprovaram a reforma da Previdência e nós fizemos muita luta contra isso tudo. Disseram que pretendiam equilibrar as contas públicas, mas o que de fato fizeram foi reduzir o valor do benefício e dificultar a vida de quem tem o direito de se aposentar nesse país. No final das contas, o povo vai trabalhar mais para receber menos. tudo isso nos afeta profundamente enquanto trabalhadores da educação. Na atual conjuntura, os professores vivem um momento muito desafiador. A acelerada mercantilização do setor educacional, bem lembrada pelo professor Gilson, coordenador da Conteé, tem sido responsável por aumentar as exigências e o volume de trabalho na mesma medida em que diminui os nossos salários. Agora mesmo, estamos diante de uma campanha salarial da qual os donos de escola em nosso Estado reafirmam a intenção de retirar direitos históricos da categoria e se recusam a conceder um reajuste salarial digno aos professores e professoras. São três meses de negociação em que há recusa por parte patronal de sequer avaliar as necessidades dos professores e professoras apresentados em sua pauta. Enquanto nós conseguimos celebrar as convenções coletivas de trabalho nas demais regiões do Estado, o Sindicato Patronal da região central trata com desrespeito a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação privada. E eu quero frisar trabalhadores e trabalhadoras porque a negociação e o tratamento desrespeitoso não é só junto aos professores e professoras, mas também aos auxiliares de administração escolar aqui representados pela sua diretoria de SAI. O fato é que, apesar de toda a nossa dedicação para que tudo funcione bem, não há reconhecimento por parte dos empresários do setor. Somos nós, professores, professoras, trabalhadoras em educação que acolhemos e educamos diariamente os estudantes deste país com seus sonhos, expectativas e dificuldades. Sem valorizar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, não há qualidade do ensino. E, como se não bastasse, estamos passando por um período sombrio da nossa história em que forças conservadoras, hostis ao convívio democrático, invadem o espaço escolar, ameaçam o fazer docente e promovem o discurso do ódio. Com certa frequência, infelizmente, temos visto nos últimos anos projeto de lei e outras iniciativas que buscam intimidar o trabalho dos professores em sala de aula. Somos acusados levianamente de doutrinar os estudantes e aqueles que o fazem são os mesmos que estão habituados com a prática de produzir e divulgar fake news. Com isso, espalham mentiras, distorcem a realidade e difamam reputações. Basta lembrar que, no mês passado, uma professora foi demitida de uma escola privada em Goiás depois de um parlamentar do Estado criticar a docente nas redes sociais pelo fato de ela ter usado uma camisa com uma frase do artista brasileiro Hélio Oiticica. Vejam a que ponto chegamos. Um tempo impensável para todos nós, de ataques fascistas às escolas que acabam com vidas e espalham o medo, a violência e o terror. Essas realidades nos mostram que não podemos e nem iremos parar. Jamais. temos um trabalho árduo, cotidiano, que sempre foi feito em conjunto por muitas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras em busca de um mundo melhor e de um modelo educacional que tenha como premissas básicas a valorização da docência e a qualidade do ensino. Por isso, contamos com o apoio dessa Assembleia, deputados e deputadas, para que possamos criar leis que reafirmem os direitos dos professores em nosso Estado e os auxiliem na construção de uma outra educação mais inclusiva e socialmente referenciada. Na celebração destes 90 anos, o resgate da memória coletiva serve de inspiração para que essa história continue sendo escrita. Muitas gerações passaram, outras virão. A nossa missão é contribuir também para que o legado do Simpro Minas permaneça vivo, independentemente do tempo histórico. Parabéns a todos e todas que estão e estiveram envolvidos nessa caminhada. E sigamos juntos e juntas nessa longa jornada. Rumo ao centenário. Obrigado, Valéria. Quero aqui, antes de convidar para fazer uso da palavra, as pessoas que se inscreveram, eu quero registrar aqui a presença de Cândido Antônio, presidente da subsessão da OAB. Falei com vocês que os estudantes vieram, só me escutar. Também registrar a presença aqui da Maria Rosária, presidente da APVBH. Também registrar aqui, já estão até deixando o plenário, mas registrar a presença dos alunos do terceiro ano do ensino médio do Cefete de Contagem, que visita aqui os trabalhos dessa comissão. Valeu, professor. E quero também fazer registro, estava presente no plenário, acho que teve que sair um pouco o nosso camarada, o companheiro Eduardo Armand, do Citicope. Agora, depois da fala da Valéria, eu quero convidar aqui para que possa também fazer manifestação sobre esses 90 anos do Simpro. e eu já convido de primeira mão o nosso camarada e amigo Carlos Magro. Vai vir aqui em cima, Carlos. Vai, velho. Vai, velho. Tem alguém para ajudar. Eu não posso falar que eu sou bem. Bom dia a todos. quero, em primeiro lugar, saudar o deputado Celindo Sintiocel, Gilson Reis, companheiro de longas lutas, Valéria Morato, Macaé Evaristo, Adelmo e minha amiga e conterrânea desde a pequena juventude Lavinia Rosa Rodrigues. Nós, Lavinia, partilhamos de momentos muito importantes da nossa convivência juvenil, não é? Porque, pelo fato de ser conterrânea, cujo pai tinha um bar extremamente público e bem frequentado, no qual nós não deixávamos de lá de frequentar aquela boatezinha que tinha lá no fundo. não é? Mas era de família, não é? Família de quem? Como o tempo vai ser relativamente curto, a Lavinia fez uma apresentação da trajetória do sindicato que eu me senti totalmente contemplado e nos fez, e a mim, pessoalmente, relembrar de momentos vibrantes da nossa vida sindical. mas eu quero destacar a bravura e a disposição de luta dos nossos companheiros de um momento muito especial que poucos participaram deles e alguns já se foram. Quando nós iniciamos o movimento para a retomada do sindicato dos professores, lá era até difícil se sindicalizar. Você tinha que pegar o documento, tinha que anexar uma porção de coisas, ainda tinha que ter a indicação de professores já sindicalizados. Era um verdadeiro sacrifício para que se pudesse se sindicalizar. Bem, começamos o movimento de oposição que a Lavinia me fez lembrar, lá nos subterrâneos da Fafiche, e fizemos um abaixo-assinado para que a diretoria do Simpro da época, Edna deve lembrar-se disso, nós fizemos um movimento e um abaixo-assinado para que a diretoria do Simpro convocasse uma assembleia, porque nós queríamos discutir nossa situação salarial. Para ser curto e grosso, o resultado foi o seguinte, a diretoria do sindicato naquele momento pediu demissão coletiva e contrariamente aos estatutos do sindicato, que previa em caso de vacância, seria convocada uma assembleia e eleger uma junta governativa para que pudesse eleger uma diretoria provisória até a realização das eleições. O sindicato foi entregue ao Ministério do Teabalho que nomeou o interventor porque nós estávamos ainda no período da ditadura. E aí eu me lembro que quando nós começamos a organizar a chapa, o interventor do Ministério do Teabalho teve uma conversa comigo onde eu cheguei até ele e fiz a seguinte solicitação em nome da chapa. Nós queremos a relação dos associados para que nós pudéssemos fazer a campanha. Ele pensou uma semana e depois trouxe a seguinte e isso aí eu não me esqueço está gravado no meu cérebro. Eu não posso te dar a relação dos associados do sindicato, mas eu vou fazer a seguinte concessão para vocês. Eu vou dar o número de votantes nas últimas eleições nas principais cidades de Minas Gerais e eu me lembro exatamente o número. Aí ele deu a relação e o seguinte em Governador Valadares haviam votado nas eleições anteriores 80 professores. Quem são esses 80? O que é que tivemos que fazer? Dividimos os nossos companheiros, fomos para a cidade de Governador Valadares, outro foi para Teoflotono, outro foi para não sei aonde e chegava na escola e perguntava alguém é sindicalizado? E aí se montava gradativamente a relação dos possíveis votantes associados a esse tipo de coisa. Portanto, foi um momento, a retomada do sindicato, foi um momento decisivo, porque existe uma coisa importante na nossa vida, para a gente atuar com consciência, mas a consciência é real, é preciso saber as condições em que vive o local e a categoria na qual você vai fazer o trabalho, pegar as reivindicações mais fundamentais e básicas daquele segmento. E aí nós fizemos, e a Lavínia relembrou de que quando ela entrou na diretoria, Lavínia, nós tivemos uma prática inovadora, nós criamos um conselho consultivo, que com esse conselho consultivo, que era, que contava com a participação de professores mais velhos experimentados na nossa categoria, professor Sinésio Ribeiro Bastos, professor Mário de Oliveira, Magda Soares, aquela professora de física da UFMG que eu me esqueci, Beatriz Alvarenga, criamos um conselho consultivo, e tinha um nome bacana que é José dos Prazeres, que eu achava mais genial, esse professor de quase dois metros de altura que participava do nosso conselho. E, por último, só fazendo um corte, a Lavínia ressaltou aí o papel que nós tivemos na Constituinte, na Subcomissão de Educação e Cultura, presidida pelo professor e sociólogo Florestan Fernandes, que nos recebeu carinhosa e, ao mesmo tempo, com as alfinetadas em nós. Nós apresentamos três documentos à Assembleia Nacional Constituinte. Um foi um documento do Fórum Nacional de Educação na época, o outro documento que nós encaminhamos sobre a Constituição, dois pontos, Educação e Direitos do Professor e um documento também apresentado pela Diretoria dos Sindicatos de Professores. Ainda na ditadura, nesse depoimento que nós tivemos lá, na Assembleia Nacional Constituinte, que nós tínhamos a participação de um deputado que foi secretário da Educação em Minas Gerais, Professor Otávio Elísio, também que participou dessa comissão. E nós tivemos esses documentos outro dia para poder dizer para ela vir aqui que eu tive a grata surpresa que a gente não se lembra mais. Uma professora me ligou do Rio de Janeiro que estava elaborando uma tese, não sei se é de mestrado ou de doutorado, que estava... porque ele primeiro ligou para o sindicato para saber se eu ainda estava vivo, porque o tempo passa. No segundo, depois que ela ficou sabendo que eu estava vivo, ela me pediu que pudesse citar o meu nome, e queria pedir minha ficha lá, profissional, em que eu me formei, onde eu fui trabalhar, esse tipo de coisa, e fiz. Mas eu fiz a solicitação para ela, ela me mandou integralmente todos os nossos depoimentos, e eu os tenho, recebi este ano, na Assembleia Nacional Constituinte, sendo entrevistado pelo professor Florestan Fernandes, mas eu gostaria de ressaltar uma pessoa que não está aqui, que também prestou um depoimento à Assembleia Nacional Constituinte. Era o presidente da FIT, na época, o professor Welton Teixeira Gomes, que a FIT também apresentou um documento à Assembleia Nacional Constituinte. E, para terminar, mas para terminar mesmo, isso que a gente não pode deixar, porque isso faz parte do nosso passado. Nós tomamos posse, Lavínia, em janeiro de 1986, sapecamos uma greve de 17 dias na categoria patronal, 17 dias, reivindicando 30% de aumento real, porque nós vivíamos uma inflação galopante naquela época. Ganhamos greve ilegal, volta imediato ao trabalho, companheiros e funcionários do sindicato, vocês não podem imaginar, depois que a nossa greve foi decretada ilegal, nós saímos em passeata pelas ruas de Belo Horizonte, vários professores chorando porque a nossa greve foi decretada ilegal, não recebemos, reajuste zero. E nós dizíamos, Lavínia, na passeata, nós voltaremos e voltamos em 87, sapecamos 19 dias. Sabe por quê? Porque nós chegamos a fazer um acordo fora da greve de 86 e ganhamos 144,88% e tivemos que fazer uma greve para que o sindicato patronal pudesse cumprir aquilo que nós havíamos colocado no papel. Você lembra? Acordo assinado tem que ser cumprido. Exatamente. Esse é o nosso lembro. Então, acho que isso complementa um pouco o que os demais companheiros colocaram, especialmente a apresentação da Lavínia. Lamento muito, e nós todos aqui que conhecemos, a falta de companheiros brigões da nossa diretoria que já faleceram, como professora Ailton do Colégio Batista, Reinaldo Melgaço, Basílio, quem? Basílio, Basílio. Geraldo Basílio Ramos, Inezinha, José, professor José da Paz, Carlos Magno, do Colégio Batista Albani? Não, Albani também, mas era Ailton, que era um diretor nosso, que tinha um problema cardíaco e faleceu relativamente com a idade ainda de jovem. Então, acho que essas são as lembranças importantes. O que nós temos que resgatar disso tudo é o seguinte, tem que ter vontade, de pegar e segurar, cada um na sua fase histórica. Cada um de nós cumpriu uma tarefa, hoje, talvez, sejam outras tarefas que se colocam, e eu brinco até com meus companheiros, não me exijam que vá para a porta da escola, já fui demais, de meus pernas já não aguentam mais, mas a cabeça está lúcida. Enquanto eu tiver lucidez e puder contribuir, vou contribuir com todos, com o simpo, com o sai, com o qual nós estreitamos relações, não é? Eu acho que assim é a nossa trajetória de vida. Num tempo de obscurantismo, a lucidez é fundamental. É isso aí, companheiro, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Carlos Magno. Feliz para a história contada aí, não é, Carlos Magno? Quem tem história conta, não é? É isso. Eu quero aqui convidar também... A história é viva, você está vendo, Céline? O Simpro tem história viva. Tem história viva. Eu quero aqui convidar também para fazer uso da palavra Celina Areias. e ela teve uma pressa de falar, era de família. Bom dia. Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras presentes e aos que nos acompanham, é aí pela audiência, o nosso bom dia. Esse é um momento muito emocionante a gente relembrar como que nós atuamos aí nos anos 70. Nós começamos essa história na época da ditadura militar. e não vou lembrar e nem contar, porque senão seria o dia inteiro, todas as nossas lutas dessa época. Eu vou me lembrar apenas de duas. Uma em 79, complementando o que o Carlos colocou aqui, quando nós começamos a retomada do sindicato Simpro e a luta pelo Sindicute, que na época não era nem criado ainda. Quando nós começamos a luta deitando nas ruas de Belo Horizonte, à frente do sindicato de som, porque a polícia não queria que fizéssemos passeatas pelas ruas de Belo Horizonte. E fizemos. E aí, hoje, nós temos o Sindicute, que começou na Ute. Eu tenho honra de fazer parte da direção e Valéria, a nossa coordenadora, a Denise, pediu para justificar que ela está com presença, com parte de saúde meio afetada e pediu que eu sou da direção representar o Sindicute nessa audiência. Então, a emoção, a Lavínia pegou parte da história e mostrou e mostrou a atividade do sindicato que não é só na convenção coletiva, é na formação, é na luta por mais direitos e foi pela derrubada da ditadura militar. Nós tivemos, além da Constituinte, nós tivemos também um trabalho muito importante na emenda da Ante de Oliveira. Se for olhar, não sei como você não encontrou a nossa faixa encaminhada daquele grande ato aqui em Belo Horizonte pela Direta Já. Infelizmente, infelizmente, fomos derrotados Direta Já naquele tempo, mas derrotamos a ditadura militar no colegiado dos deputados federais. Então, nós temos uma história muito linda para ser contada e para ser relembrada para que esse sindicato que começou a retomada lá em 1980, que continue aí na luta por mais direitos ou por um governo democrático que venha a soberania, a democracia e mais direitos para a classe trabalhadora. Eu vou fazer questão de... Eu também faço parte do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E nós tivemos no governo passado uma luta ferrenha para conseguir alguma coisa. Essa semana nós tivemos a primeira reunião do Conselho Nacional de Direitos da Mulher nesse novo governo. E existe uma diferença que, em palavras, a gente não pode falar. Não conseguimos mostrar o que é atuar num governo popular, num governo que defende a democracia e num governo que defende que mais de 51% da população mais de 53 do eleitorado tenhamos espaço em todos os espaços de poder, seja sindical, seja na política. E nós tivemos ontem um trabalho que a gente saiu de lá chorando, porque foi votado na Comissão de Direitos Humanos o projeto de lei 1085 do nosso presidente Lula, que assinou isso no dia 8 de março, em comemoração ao Dia da Mulher. Então, esse projeto, ele vem, na realidade, é colocar em prática um direito que nós temos desde 1943, na nossa antiga CLT, previsto na nossa Constituição de 88, que para trabalho igual, salário igual. Infelizmente, isso não é observado. Esse IPL, ontem, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Sociais e na Comissão de Direitos Econômicos, por unanimidade. Ele agora vai passar, estar previsto para ser votado hoje no plenário do Senado, mas parece-me que teve um problema, porque tem medidas provisórias que, se não votar hoje, ela torna sem efeito, ela trancar a pauta. Então, na próxima reunião do Senado, isso vai ser votado e já tem um compromisso de votar favorável a esse projeto. a única modificação é que no projeto estava salário igual para função igual, inclusive na remuneração. Mas, os empresários falaram que não podia, aí foi acrescentado critérios de remuneração, aí que tinha que ser aprovado, e nós precisamos colocar isso em todo lugar para que isso seja realmente aprovado e colocado em pauta. Então, eu estou colocando isso porque eu acho importante em todo lugar quem está nos assistindo fazer essa luta, é ligar para o senador para que ele vote favorável a esse PL 1085. O Simpro, com certeza, ele tem um papel e nós, eu não me lembro qual foi a eleição, que nós tivemos também como slogan aquela frase do Milton Nascimento. Foi antes? Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E eu estou acrescentando na frase dele, é preciso conhecer para melhor prosseguir. Prossigamos, teremos muitas vitórias com unidade, um Brasil soberano, democrático, com mais direito conosco, com agentes da classe trabalhadora. Obrigada. Obrigada, Celina. Agora, eu quero convidar para fazer uso da palavra o Décio Braga. Presidente também. Ex-presidente. Ex-presidente. tem que levantar um pouquinho aqui, Celina. Bom dia a todos, todas. É bom dia ainda. Embora eu tenha aquela tese de que tarde, noite, tudo faz parte do dia, eu confesso aqui, e eu não ia fazer uso da palavra, eu estou com uma tosse alérgica violenta, acho até bom esclarecer isso, estou tentando falar mais baixo para não provocá-la, porque nesses tempos nossos, depois da pandemia, você começa a tossir e fica todo mundo te olhando com o rabo de olho. É alergia, não tem perigo. Mas, uma vez, chamado aqui pelo nosso querido deputado, Celinho, eu não poderia me recusar, seria uma desfeita à casa que nos honra hoje com essa homenagem justa e merecida. Eu não sou dessa história toda, eu peguei o barco já com um certo avanço, a testemunha, agradeço à Lavínia por ser prova disso, você vê que naquelas fotos todas eu não apareci. mas, ainda assim, foi possível acumular muitas histórias que eu não vou contar aqui hoje, porque, senão, me compromete. Eu queria, então, dizer o seguinte, eu pensei que falar rapidinho, já que eu vou ter que falar um pouquinho, o que eu vou falar rapidinho, eu queria compartilhar, ou, mais do que isso, até repassar esta homenagem, a parte que nos cabe, aos companheiros, companheiras, aos professores e professoras de Minas Gerais. Nós temos colegas aqui que representam a nossa categoria, e eu queria apenas agradecer a eles. Eu entrei nessa entidade, lá, eu me lembro que comentei com a minha esposa, vou participar do Simpro, uma ou duas gestões, e vou ficar quieto dando as minhas aulinhas. E estou aqui até hoje, com a oportunidade de viver boa parte dessas histórias, conviver aí, trabalhar um pouquinho também, ajudar os companheiros na federação, onde também temos procurado colaborar, na confederação, mas eu queria dizer que, se eu fiquei mais do que esse tempo, passaram-se às duas gestões, veio a terceira, veio a quarta, e eu parei de fazer as contas, eu devo isso à receptividade, ao carinho, ao apoio que eu senti da nossa categoria. Gostaria de dizer isso aqui, temos alguns professores presentes, temos colegas nos ouvindo de casa, eu tenho certeza, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais não teria chegado aonde chegou, não seria a entidade que é hoje, não fosse essa retaguarda que nós sempre tivemos, esse apoio incondicional dos nossos companheiros. Então, eu queria compartilhar e repassar da minha parte, aproveitando esse pequeno intervalo aqui, agradecer a todos e a história, quando eu estiver com a garganta melhor, eu prometo contar algumas histórias mais recentes. A Lavínia é um pouco desse período aí, só para não dizer que eu não citei um marco daquele nosso período, nós tivemos o prazer, a grande satisfação naquele período nosso à frente da entidade, de elegermos o primeiro trabalhador para presidente da República. Depois, nós conhecemos o resto da história, vimos o que aconteceu, o golpe de 2016, agora tivemos o prazer novamente de tentar retomar essa luta e tentar colocar esse país em dia e em ordem. Agradeço a todos, obrigado, viva o Simpro e viva aos professores e professoras do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, Décio. Convido agora também para fazer uso da palavra o camarada Gelson. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui a Lavínia, tive o prazer de conhecer nas lutas o nosso companheiro Adelmo, diretor da CTB da FIT, o deputado Selim, que convocou aqui essa audiência, a deputada Macaé, a nossa companheira Valéria Morato, presidente do Simpro e da CTB Minas, o Gilson Reis, o nosso presidente da CTB Minas, primeiro mandato, segundo mandato. Então, aqui eu vou ser breve para dizer um pouco aqui do Simpro, que 90 anos de luta é fundamental para a história da classe trabalhadora. o Simpro jogou um papel importante, eu estava aqui pensando aqui, e aí eu falei assim, eu vou ter que falar, porque quando eu relato um pouco da história, e a intervenção da Lavínia colocou aqui por fotografias, a história do Simpro, a intervenção aqui do Carlos Magno, do Décio, da Celina e da Valéria, e aí eu fiquei pensando como é que a luta política é, como é que se mistura. Naquele momento que o Simpro começa a surgir e organizar o mundo todo em efervescência com o neonazismo. E aí eu fiquei imaginando como é que se deu esse processo de luta aqui no Brasil, com um sindicato recém-criado, em um momento histórico para o Brasil, também de um golpe aqui interno, da criação da CLT, de garantir o voto das mulheres, que foi uma conquista de muita luta das mulheres, e esse processo todo de discussão no mundo, e como é que o Simpro jogou esse papel de garantir os direitos e de transformação da sociedade. Enfrentou, como a Celina colocou o Carlos Magno, um processo de luta e enfrentamento do regime militar, o regime autoritário no Brasil. A redemocratização, a eleição de um presidente operário, a construção e colaborou, pelo que eu vejo da história do Simpro, na construção da Constituição, dando a sua opinião nos debates, e, recentemente, na luta que nós travamos no Brasil para garantir a democracia. Então, aqui, eu vejo esse processo aqui de luta e o papel que o Simpro tem desempenhado, não só na luta dos professores, mas na luta da classe trabalhadora, principalmente da classe operária. Eu, como operário, e eu tive o prazer de conhecer o Simpro, foi na luta da porta de fábrica, onde as companheiras e os companheiros aqui da direção do Simpro sempre estiveram presentes na luta operária conosco, inclusive nos orientando, teve um papel fundamental na formação de vários operários e operárias. Então, desde já, agradeço aqui a direção do Simpro. E aqui, Valéria Egeus, eu estendo essa homenagem também ao Simpro, não só à direção do Simpro, mas aos funcionários e funcionárias do Simpro, que sempre jogou um papel importantíssimo nesse processo de organização aqui, do qual eu aprendi muito, do ponto de vista organizativo do movimento sindical. Então, aqui em nome da CTB Minas, que a Valéria é nossa presidente, eu me atrevi a vir aqui falar e a sua homenagem aqui importante ao Simpro, mas pelo papel que ele jogou na história da reconstrução e a garantia dos direitos do povo brasileiro, pela luta de classe permanente, nenhuma situação muito delicada, que inclusive é uma escola e pessoal da educação do setor privado, mas nunca deixou de abandonar a discussão em defesa de políticas públicas na educação pública para o bem de todos. E também o papel que joga hoje na construção de uma central sindical importante como é a CTB, que o Simpro empresta nomes, vamos dizer assim, importantes do seu quadro de dirigentes para a direção da CTB e dois presidentes aqui da CTB Minas, num processo de construção da CTB e de crescimento da CTB. e esperamos que no futuro, e tenho certeza que isso vai acontecer, que o Simpro jogará um papel importantíssimo na formação da classe trabalhadora e no processo da dor de classe. Parabéns ao Simpro e a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Gelson. Agora, para também fazer uso da palavra, eu quero convidar Carolina, presidente da SAI. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa, a todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. e eu não tenho tanta história quanto nossos colegas já falaram aqui, com tantas memórias bonitas. Eu fiquei maravilhada com a apresentação que a Lavínia fez. O Izari até nos perguntou se a gente tem uma apresentação dessa lá no SAI. Nós vamos providenciar caso a gente ainda não tenha lá, porque é uma memória muito linda. mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouquinho da história que eu, de forma pessoal, e também junto à minha diretoria atual, à nossa gestão atual, tem com o Simpro, com o Simpro, com a CTB, com a FITE. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci a Valéria foi lá na CTB em uma das reuniões que a gente estava lá, ainda no processo eleitoral. A Delmo que me apresentou a ela, a gente estava numa reunião e aí a Valéria chegou e eu não me esqueço da frase, Valéria, que você falou comigo. Eu estou muito feliz que a próxima presidência do SAI vai ser uma mulher. E aquilo me marcou, depois disso a gente aproximou mais e tal. E uma das coisas principais dessa história que eu tenho para dizer aqui para vocês é o seguinte, alguns aqui conhecem a história toda da nossa eleição e foi um momento muito turbulento e complicado. Tanto é que quem nos deu posse foi Valéria e Gilson, lá no nosso sindicato. E, em um momento em que a gente tinha muitas dificuldades, quem estava lá para nos apoiar? O Simpro. Valéria, no dia da posse, virou para mim e falou assim, Carol, o que você precisar, o Simpro está aqui para te ajudar. E aí eu precisei, corri atrás e, na mesma hora, ela falou assim, liga para o Niltinho que o Niltinho resolve para você. Você já sabe o que é que ela precisou. Liga para o Niltinho que o Niltinho resolve para você. E aí eu liguei para o Niltinho, conversamos, fizemos reuniões, resolvemos tudo que tinha que resolver. E, desde então, nesses poucos meses que eu estou com contato com o Simpro, eu só tenho elogios, eu ando conhecendo pessoas maravilhosas, Celina, Décio, pessoas assim, que, a cada dia que passa, eu quero me espelhar mais. Eu sou nova no movimento sindical e isso, para mim, está sendo muito importante. E essa história que eu venho conhecendo do Simpro, estando mais próxima de todos eles, está sendo muito importante para a minha formação sindical. Então, assim, o que eu tenho a agradecer aqui é todo o aprendizado que eu tenho a todos e, principalmente, homenagear esse sindicato que tem essa história vasta, bonita e que está... Não duvido que vai chegar nos 100 anos, Valéria, quero ser convidada também para os 100 anos. E homenagear também, como o nosso amigo já falou, as funcionárias também, todos os funcionários do Simpro. Não tem um dia que eu chego no Simpro que eu não recebo pelo menos os três sorrisos. Então, o pessoal de lá, assim, bom dia, tudo bem, sorri, mexe comigo e eu me sinto realmente acolhida dentro do Simpro. Então, a minha homenagem é simples, não tenho tanta história como as outras pessoas têm ainda com o Simpro. Estou presidente do SAI, mas eu também sou professor e me sinto representada pelo Simpro, tenho um respeito muito grande e a única coisa que eu tenho é parabéns. Parabéns e que vida longa ao Simpro. Obrigado, Carolina. Nós temos ainda mais três inscritos. Agora eu quero convidar também para fazer seu pronunciamento o camarada Eduardo Armand, do CITCOP. Bom, bom dia a todos, saudação a toda a mesa. eu vim aqui, fiz questão de vinho, o Gelson falou que haveria essa manifestação de solidariedade aos 90 anos, muito tempo, são 32.400 dias de luta, 90 anos. Esse período todo que eu tenho na militância sindical, hoje eu estou no Sindicato da Constituição Pesada e na Federação dos Urbanitários, mas já estive no Sindicato de Informática, todo esse tempo, a gente sempre teve uma relação com o Simpro e uma relação que não era uma relação orgânica, isso é o mais interessante, uma relação de apoio, uma relação de fortalecimento, uma relação de, mesmo de solidariedade de classe, independente, inclusive, de central sindical, de posição ideológica partidária, etc. Então, eu fiz questão de vir aqui em nome do sindicato, da diretoria do Citicorp e da Federação e saudar os companheiros, desejar mais 32.400 dias pela frente de luta para todos nós, mas, ao mesmo tempo, registrar que eu acho que é fundamental essa sequência que foi demonstrada aqui, ela é vivida pelo movimento sindical mineiro. A gente vê essa sequência de sucessão de direções, etc., com a coerência, do ponto de vista da permanente defesa dos trabalhadores e a incessante apoio ao movimento sindical de vários setores. Falou aqui o Wilson, que é um companheiro dos rurais, e eu gostaria de deixar em nome dos trabalhadores da Constituição e dos urbanitários a saudação aos trabalhadores do Simpro, aos professores e às suas direções, todas as direções, que, em alguns casos, a gente teve oportunidade de ter uma relação mais próxima de militância, outros não, mas sempre vendo nas lutas, vendo nos apoios, vendo na permanente luta de classe aqui em Minas Gerais e no Brasil. Então, vida longa ao Simpro e apoio dos trabalhadores da Constituição. Um abraço. Obrigado, Eduardo Armand. Agora eu convido para também fazer uso da palavra Diana do CINDI, Rede Belo Horizonte. Rede Rede BH. Bom dia. Acho que ainda é bom dia, não é, gente? Bom dia, ou boa tarde, boa noite, vai que vem depois. Primeiro, eu gostaria de saudar, em nome da diretoria do CINDI Rede BH, a mesa, mas principalmente a figura da Valéria, que representa aqui um sindicato dos trabalhadores da rede privada de Minas Gerais, que a gente sabe o quanto é importante ter as instâncias representativas dos trabalhadores, principalmente desse setor que é tão precarizado. E muitos de nós, professores e professoras, nós temos medo de nos sindicalizarmos quando a gente está nesse lugar por uma represária do patrão. Então, é muito importante ter a figura do sindicato e contar com a figura do sindicato nos nossos problemas, que são cotidianos, como bem disseram aqui. Cumprimentar também a Macaé, que é a nossa deputada, o Celinho, e os outros representantes, Gilson Reis, e a Lavínia, que é um prazer revê-la novamente, não é, Lavínia? Que é uma companheira do início da minha trajetória enquanto estudante e militante dos movimentos estudantis, que participou e sempre encontro ela nesse lugar de luta e de valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Então, gente, por que eu pedi para falar aqui em nome da diretoria do Sindicato de Rede? Porque é muito importante que nós estejamos unidos nas lutas, principalmente, para defender a educação e os recursos que vêm para a educação. E, para falar da importância da educação, o Gilson falou da mercantilização e como a mercantilização tem substituído, inclusive, o nosso fazer dentro da escola. E não é apenas na rede privada, infelizmente. Infelizmente, na Secretaria Municipal em Belo Horizonte, nós estamos tendo gastos absurdos de valores que estão sendo pagos para apostila, para materiais, para substituir o pensar dos professores e das professoras. É como se a gente não tivesse mais a função de pensar a condição de estudantes, a condição de trabalhadores, o nosso fazer, os projetos. Paga-se as empresas para que as empresas paguem os trabalhadores precarizados, porque a gente sabe que são trabalhadores precarizados. Eu trabalhei, o Gilson também falou, os grandes empresários que compram as faculdades. eu trabalhei em uma faculdade que foi fechada e essa faculdade foi comprada por um grande grupo e esse grupo destruiu toda a educação, precarizou os trabalhadores e nem sequer paga aquilo que deveria pagar a esses trabalhadores. E é desta forma que eles estão entrando para dentro das escolas públicas, municipais, com esse canto da sereia, com projetos absurdos, que a Valéria muito bem disse na fala dela. E aí a gente percebe a necessidade de a gente se unir. A gente precisa se unir contra qualquer governo que tente atacar os nossos direitos. A gente tem que estar junto para defender os nossos direitos. O Sindicato de Rede, ele se coloca como sindicato autônomo por causa disso. A gente defende a educação, a gente defende os direitos dos trabalhadores e a gente precisa contar com essa unidade nas nossas lutas. Então, aqui, Valéria e demais colegas presentes, a gente sabe da importância da defesa dos direitos, a gente sabe de como a terceirização impacta na vida do trabalhador, principalmente no atendimento para quem está na ponta, e é por isso que a gente tem dito cada vez mais que na Prefeitura de Belo Horizonte o projeto simplificado para selecionar professoras e professores está sendo a pauta de discussão da Secretaria Municipal de Educação por falta de um planejamento de concurso público. Eu sei que aqui não é a pauta disso, mas é muito importante a gente frisar. Se a gente defende uma educação pública, a gente precisa contar com o planejamento, com o Fundeb, que tem o recurso, e a gente precisa contar com os impostos que devem ser colocados para valorizar a educação. Então, a gente deixa demarcada aqui a defesa do nosso sindicato por uma educação pública gratuita, de qualidade, a necessidade de a gente contar com as nossas lutas para valorizar os trabalhadores da esfera privada. Então, o Sindicato de Rede se coloca sempre à disposição para estar nessas lutas, mas dizer que é necessário que a gente dialogue muito com os governos estaduais, municipais e, principalmente, o federal, para que não haja essa mercantilização e essa destruição da educação. Porque é isso que estão querendo. Educação é muito, tem muito dinheiro. E esses empresários, o que eles mais querem é pegar o dinheiro da educação. E, de verdade, como foi dito aqui, criminalizar os professores com esses projetos absurdos que estão sendo colocados, a baila, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, tão absurdo, os projetos estão vindo para destruir a figura do professor. Então, cada vez mais é preciso a gente dizer não a essa política, porque a escola sem partido, ela tem partido, e o partido que ela representa é o partido que nós não temos nenhuma identidade com ele. Então, é preciso que nós lutemos para garantir a figura e o papel da escola e que a gente possa estar junto nas lutas para uma educação pública, gratuita, de qualidade, e defendendo os sindicatos, representa a luta dos trabalhadores. Parabéns ao Sim, para que a gente possa estar juntos nas muitas centenárias para a frente na luta pela educação. Obrigada. Obrigada, Diana. Agora, como último inscrito, última inscrito, eu quero convidar a Marilda da Pub, para poder... Marilda? Marisa. Marisa da Pub, para poder fazer as suas considerações. Diretamente da Itália. Vai ser barbado, barbado. Universidade Federal. Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma alegria estar hoje aqui, nesse momento de celebração e de comemoração de um sindicato potente como o Simpro. Sou a professora Maria Rosária Barbato, presidenta do Sindicato Docente APU-BH. E eu recebi o convite ontem, e eu estou aqui dividida em uma reunião da diretoria, acompanhando, mas eu falei, eu preciso ir, eu preciso estar nesse espaço, porque o Simpro tem sido um grande, grandíssimo parceiro de luta em todo o período que nós temos lutado contra o governo Bolsonaro e lutado para uma melhor educação pública de qualidade nesse país. Então, eu não podia não estar aqui hoje para parabenizar o Simpro e que essa grandiosa história de luta de um sindicato combativo, que é o sindicato que merece a classe trabalhadora. Também queria dizer que eu também não tenho muito tempo de história, na verdade, não tenho muito tempo de história no Brasil para conhecer a longa história que foi muito brilhantemente colocada antes, mas aquilo que eu conheço me é suficiente para dizer que o Simpro é um sindicato que a classe trabalhadora merece. É o sindicato que tem à frente, nesse momento, uma mulher, uma grande mulher de luta, uma mulher corajosa, uma mulher combativa, uma mulher humana, e dizer que, às vezes, nós não temos tanta compreensão, talvez tenhamos, de quanto nós podemos ser exemplo para os outros. Antes de eu me tornar uma sindicalista, eu olhava para aquela mulher e falava, eu até arrepio, às vezes, até, de hoje, estar ao lado dela, fazendo lutas convergentes, etc. Quando eu ia para a Valéria, lá no carro de som, eu falava, que mulher, que pessoa potente. Eu gostaria de ser como ela. Então, ela foi um exemplo para mim. Às vezes, nós não gostamos de dizer essas coisas, mas eu quero dizer isso. É um momento importante para mim, e dizer também que a parceria que nós temos tido em todos esses anos de luta tem sido maravilhosa. E a Valéria, como presidenta, nesse momento, à frente desse sindicato, uma pessoa extremamente disponível, sempre pronta a se colocar à disposição, em qualquer momento, em qualquer situação. e nós temos enfrentado lutas grandes, as grandes manifestações em Belo Horizonte são fruto desta parceria também com outras entidades da educação, como o Sindirete, o Sindhute, como o Sindifes, o Andes também, o Sindsefete, e outros parceiros que trabalharam conosco, mas a educação teve esta potência, porque também o Simpro teve esta potência. Então, eu estou aqui simplesmente para parabenizá-lo, prestigiar este espaço e desejar uma continuidade na luta da mesma forma que foi feita até este momento. Muito obrigada e parabéns, Simpro, parabéns, Valéria, parabéns a todos que fizeram essa maravilhosa história. Obrigado, Marisa. Já quase no encerramento dessa audiência, nós vamos agora fazer entrega de um diploma de votos de congratulações feito aqui pelo nosso mandato aqui da Assembleia e junto também com a presidenta do Simpro, a Valéria, para ser entregue aos ex-presidentes do Simpro, ex-presidenta e atual presidenta também esses votos de congratulação. Mas eu quero também, antes de fazer a entrega, solicitar a todos que estão presentes aqui ao final da entrega do diploma de voto de congratulação, gostaria que todos juntos fizessem uma foto para a gente fazer essa história que a Lavínia colocou aí e no centenário a gente poder... Eu que guardo. No centenário a gente poder guardar essa foto. mas eu vou pedir aqui ao nosso querido Adelmo para poder fazer a entrega desse diploma ao Carlos Magno Machado, vice-presidente, ex-presidente do Simpro. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Vem cá em cima. Para ficar melhor para a foto. Melhor para você bater em cima. Depois nós tiramos uma foto todos com eles lá. Mas para entregar... Para entregar, entrega aqui em cima. Melhor eu descer, não? Melhor eu descer. Vai chamando, vai chamando. Você fica lá embaixo que aí você faz a entrega. Exatamente, para cá. Você vai pegar as fotos. Você vai pegar as fotos. Esse aqui não existe mais. 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 Valéria. Nós vamos ficar com a raiz. Subiu uma vez. Vai, Carvalho. Você não tem? Vou ler aqui. Voto de congratulações. O deputado estadual Cé Lindo Sintrocel e o Sindicato Pessoa do Estado de Minas Gerais Simpro Minas congratulam-se com Carlos Magno Machado pelo papel desempenhado na defesa dos interesses dos professores e de uma educação de qualidade em Minas Gerais. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 1º de junho de 2023. Eu vou chamar a Lavínia para entregar o voto de congratulações à Celina Alves Padilha Areias. Boa noite só. Boa noite só. Boa noite só. Gente, pode bater palma. Gilson. Gilson. Vou convidar o Gilson para entregar o Dédcio. Um abraço, deputado. Décio Braga de Sousa. Está aberto? Está aberto. Na hora que você está botando a lei, não dá. Não, é manter a pose, vou ficar de lado assim. Ok, gente? Obrigada. Na hora que eu saio, eu vi que essa casa já estava bem afrouxa. Já está posicionada. Ok? Votos de congratulações do deputado Zadol Serino Citrossel e dos sindicatos professores do Estado de Minas Gerais, sempre em Minas, congratulam-se com Décio Braga de Sousa pelo papel desempenhado na defesa dos interesses dos professores de uma educação de qualidade em Minas Gerais. Palácio dos Confidentes, Belo Horizonte, 1º de junho de 2023. Serino Citrossel, Valéria Morato. Levanta, ele levanta o... Pegar a felinha. Vou chamar o Carlos Magno para entregar para o Gilson. É isso que dá. A diretoria e os ex-presidentes são muito atuais. Entenderam que está demais, né? Está demais. Aqui, olha. Terminou o senhor e eu. Aqui. A leitura é praticamente... Todos já têm conhecimento, mas é uma satisfação eu, deputado Serino Citrossel e a Valéria, entregaram este diploma ao companheiro Gilson Reis, que tem cumprido um papel decisivo na área da educação. Então, aí, parabéns, Gilson. Vamos em frente na luta. Obrigado. 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 O Gilson vai levar a Tatar na escola. Vou levar a Tatar na escola. Muito bem. Então, vou entregar. Vamos lá, não é, gente? O deputado estadual Celinho do Sintrossel e o Simpro Minas congratulam-se com Valéria Pérez Morato pelo papel desempenhado na defesa dos interesses dos professores e de uma educação de qualidade em Minas Gerais. Muito merecido, não é, gente? Obrigada. Vou dar um microfone. Obrigada. para se registrar. Obrigada. 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 Obrigada a você. Obrigada a você. Agora vamos lá em cima, não. Gente, vamos tirar essa foto uma vez aqui? Vem para cá para a gente tirar uma foto. Eu já vou encerrar aqui, mas vem todo mundo para cá para que a gente possa registrar esse momento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.